Estamos de volta com o programa da comunidade, preste atenção que eu tenho um recado pra você. Esse recado é da Unip, é pra você subir na vida. Subir na vida não é fácil, né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades. A partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Perde tempo não. Corre lá na Unip porque você pode. Olha só minha gente, Manaus hoje amanheceu com um trabalho conjunto. Uma força tarefa composta por policiais civis e militar, órgãos, vários órgãos da cidade. E todos eles juntos fizeram uma mega operação na comunidade Cidade das Luzes, que fica no Tarumã, Zona Oeste. É uma comunidade que foi iniciada ali com uma invasão, hoje chamada de comunidade, mas ela é uma invasão. E a ideia é combater o tráfico de drogas, homicídios e outros crimes na área. Foi uma operação que começou muito cedo. Você está acompanhando imagens aí de pessoas sendo revistadas. Quem entrava e saía da comunidade tinha que ser revistada, independente de ter algum tipo de passagem criminal ou não. Ou seja, foi uma ação, foi uma ação conjunta para combater vários crimes denunciados e que estavam acontecendo ali naquela localidade. E houve prisões, viu? Vários mandados de prisões e busca e apreensões também foram cumpridos. Quem vai trazer as informações para a gente na tela é o Danilo Alves. Coloca o Danilo. Isso mesmo, a operação aqui na Cidade das Luzes, no Tarumã, começou por volta das 6 horas da manhã. Mais de mil pessoas, entre elas 350 PMs, Polícia Civil, Ministério Público, Detran, Manaus Trans, além da Eletrobras, Amazonas Energia e Manaus Ambiental participaram da ação. Ao todo, foram 12 mandados de prisão expedidos e 5 pessoas já foram presas. Também o Ministério Público expediu, através da Justiça, mandados de busca e apreensão para todas as 5 mil casas que existem aqui. Todas as pessoas e veículos que passam pela área estão sendo revistadas. Segundo a polícia, também foram os próprios moradores que denunciaram o crime aqui na área. Havia suspeitas de ter também um cemitério clandestino e drogas enterradas. Por enquanto, a operação continua. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Daqui a pouco ele volta com mais informações ao vivo da Delegacia Geral, onde ele vai fazer para a gente um balanço e tirar para a gente, trazer para a gente aí o resultado desse trabalho. É importante dizer que foi um trabalho também da Manaus Ambiental, da Amazonas Energia, por causa da questão das ligações clandestinas de água e luz, que é crime. É importante dizer isso. Está previsto lá no Código Penal, junto com o roubo, junto com o estupro, junto com o homicídio. Está lá no mesmo livro que está previsto esses outros crimes. Está previsto também o crime de ligações clandestinas. E a Manaus Ambiental e a Amazonas Energia também esteve lá para justamente fazer o corte. Além do DETRAN, o Departamento de Trânsito foi verificar lá se os agentes do Departamento de Trânsito estiveram lá para verificar se os carros estavam regulares, com a documentação em dia. Ou seja, foi uma mega operação realmente para combater diversos crimes e principalmente o tráfico de drogas. Você está vendo aí a gente do DETRAN, olha, fazendo aí policiais militares fazendo a revista das pessoas que estavam chegando, que estavam indo e vindo. Isso é necessário. É claro que a gente sabe que se a própria comunidade lá dentro que denunciou os crimes são pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que estão seguindo o seu caminho com retidão, com correção. E eles não querem viver em meio à bandidagem. Só que essas pessoas também precisam ser revistadas porque não está escrito na testa de ninguém eu sou correta, ou eu sou errada, ou isso ou aquilo, né? A polícia é que identifica. E quem não deve, não teme. Então quem está ali vendo a operação da polícia, está com aquela sensação de segurança, está achando que é bom, que está acontecendo e é assim mesmo que tem que ser. Então está de acordo e tem que se submeter aí a essas revistas porque foi uma ação aí conjunta com tudo isso aí. E o balanço dessa história toda a gente vai trazer com o Danilo Alves, que está lá na delegacia geral, para trazer essas informações para a gente. 11 horas e 6 minutos, vamos falar de outra força-tarefa. Uma força-tarefa composta por órgãos municipal, estadual e corpo de bombeiros voltou a se reunir. Eles devem continuar atuando ainda nos próximos meses, tudo isso por causa dessa questão das queimadas aí, crimes ambientais. E é isso que a gente vai trazer para você agora. Coloca na tela. Há quase uma semana, as altas temperaturas e o grande número de queimadas deixaram a cidade encoberta de fumaça. A chuva desta terça-feira não vai ser suficiente para mudar o cenário de seca. Então a previsão para os próximos três meses é que a chuva atrase um pouco, a estação chuvosa atrase um pouco e entre talvez aí segunda semana de outro, final de outubro e início de novembro. O número de ocorrências dos últimos três meses já superou o mesmo período do ano passado. Um total aí de 337 ocorrências e do ano passado para esse ano, já mais ou menos 100 ocorrências a mais do ano passado. Na tentativa de combater as queimadas urbanas, uma força-tarefa foi montada duas semanas. Nesta terça-feira, os órgãos voltaram a se reunir. Mas falando da defesa civil, a gente ficou como órgão mobilizador através do sistema municipal de defesa civil, onde a gente verificou a necessidade de apoiar o corpo de bombeiros na parte operativa, no que tange ao fornecimento de carros-pipas. Outra ação da força-tarefa é fiscalizar os terrenos baldios para identificar áreas de risco. Identificar áreas de risco, verificar de quem é a propriedade desses terrenos e principalmente se eles estão limpando esses terrenos como eles querem e bem entendem. Como é limpar o terreno como eu quero e bem entendo? Queima tudo, depois varre. É isso que eles fazem. É isso que alguns proprietários inconsequentes, irresponsáveis e que não têm nenhum compromisso com o ser humano... Eu não estou nem falando do meio ambiente, eu estou falando do ser humano. Nós tivemos essa semana a presença da nossa otorrina, otorrino-laringologista Fabiola Magalhães, para justamente dizer para a gente, explicar para a gente os malefícios desse fumaceiro todo na cidade. Então são proprietários de terrenos que acabam incendiando seus terrenos para limpar, porque não quer pagar o valor que deve, aí depois sai só varrendo o que sobra. Então quer dizer, é uma dificuldade que a gente enfrenta pela má educação do homem, pela nossa má educação. E você que está aí do outro lado e acompanha o programa da comunidade sabe que eu não aponto o dedo na cara de ninguém, eu sempre me incluo aí na história. Nossa, porque é o do ser humano. A gente não está identificando A, B ou C, a gente está dizendo que nós fazemos isso. Nós, seres humanos, tocamos fogo, todo montinho que tem de vegetação aí e acaba fazendo essa fumaceira toda. É um prejuízo para a saúde, para a nossa própria saúde, para a saúde das crianças, sem falar do meio ambiente. Sem falar do meio ambiente. Quer dizer, é uma irresponsabilidade. Então é preciso que a gente tenha um pouquinho mais de compromisso, seja um pouquinho mais humano, porque tenha um pouquinho mais de responsabilidade para atuar com retidão, com correção. Porque pessoas de bem são de bem em qualquer aspecto da sua vida. São de bem no trabalho, são pessoas de bem no trânsito, são pessoas de bem para devolver um troco, são pessoas de bem para se comprometer e não destruir o meio ambiente e não destruir a saúde de ninguém. É importante que a gente diga isso. Falando de incêndio, a gente acompanhou aí na semana passada, mais ou menos aí, acho que já vai fazer umas duas semanas, uns dez dias, um incêndio que aconteceu no centro da cidade e justamente numa rua ali, que é uma rua ali que conta muita história, onde tem os prédios históricos. Na Leovigil do Coelho, a Rua dos Andradas também foi interditada. E aí o IPAM aumentou a atenção, o IPAM aumentou a atenção aos prédios históricos. Por quê? Porque você viu lá que foi um incêndio de grandes proporções, deu dor de cabeça para todo mundo, a Rua dos Andradas ficou fechada junto com a Leovigil do Coelho, muita água precisou ser utilizada para controlar as chamas e o órgão tem feito um levantamento para saber quais foram essas condições, quais são as condições dos quase dois mil imóveis nesta área da cidade, principalmente naquela área lá onde teve esse incêndio, que acabou aí também interditando os prédios nas laterais. São prédios muito antigos, são prédios de construção aí de décadas, então é preciso que se tenha essa preocupação sim. Ainda mais por sofrer a ação do tempo e agora a ação desse incêndio que a gente acaba trazendo para você. Então vamos colocar aqui a matéria para ver como é que ficou essa fiscalização e qual foi o resultado dela. Coloca aqui. Geraldo é dono de um imóvel antigo no centro da cidade. Preocupado depois do incêndio que destruiu quatro prédios na semana passada, ele adotou algumas medidas de segurança. Aqui nós ligamos todos os disjuntores, né? Fazemos o possível para que fique tudo em ordem, a gente tem distintores aqui. São quase dois mil prédios históricos aqui em Manaus, a maioria no centro e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós fiscalizamos o centro como um todo, o centro tombado, mas especificamente essa questão de instalações elétricas, as condições do imóvel, a gente não tem nessa gerência. Para prédios mais antigos existe uma legislação específica que ela apresenta, são dispositivos para que possam ser adaptados, são adaptações necessárias para que esses prédios venham a ter uma segurança mínima para poder continuar funcionando. As altas temperaturas e os mais de 300 incêndios registrados este ano pelo corpo de bombeiros têm deixado o IFAM em alerta com os monumentos antigos. A maioria dos imóveis do centro da capital é particular, mas o proprietário só pode mexer se tiver autorização do IFAM. Caso contrário, ele será multado. As sanções, elas são desde uma multa, ele pode ser obrigado a reparar o dano, são os artigos 17 e 18, que é demolir, mutilar a coisa tombada, ele pode estar incorrendo em crime, tanto patrimônio. Sabe por que, gente? Sabe por que tem tanta regra para mexer no patrimônio? Porque o patrimônio é o patrimônio histórico-cultural. É ele que determina quem nós somos, quem nós fomos no passado e conta a história para os nossos filhos, para as pessoas do futuro. Porque se não houvessem órgãos que estipulassem regras que devem ser cumpridas para poder se mexer em patrimônio, em ruas, prédios históricos como tem na nossa cidade, nós destruiríamos tudo, fazia tudo logo de concreto, botava logo vidro, aço, né? E perdia essa natureza legal que tem na cidade. Quando a gente vai passando ali, principalmente ali pela 7 de setembro, né? Quando a gente vai passando pelas ruas ali, é legal de ver ali o ano que foi construído o prédio, ver aquela história de como foi que a cidade, como é que a cidade existiu, né? E como é que essa história toda contada para os moradores e para quem visita a cidade também. Então é importante que nós preservemos, que nós deixemos os órgãos estabelecerem as suas regras e que nós obedeçamos essas regras. É importante que a gente determine isso na nossa vida. Então, não dá para ficar mexendo em prédio histórico. Não tem que mexer em prédio histórico. O prédio histórico tem que ser respeitado e tem que se determinar as regras. Agora, com relação a esse incêndio, que a gente começou a matéria falando do incêndio que aconteceu na Léu Vigil do Coelho, né? E que acabou ali trazendo dor de cabeça para todo mundo que estava ali no centro da cidade. Ele ficou pelo menos uns dois dias interditado, né? Naquelas ruas ali, as ruas foram interditadas pelo menos uns dois dias. É importante que a gente traga um número para você. No ano passado, em 2014 inteiro, foram registrados 304 focos de incêndio. Nós estamos em outubro, início de outubro, e já foram registrados 300 focos de incêndio. Ou seja, vai superar. É, porque a partir de agora não vai mais acontecer nenhum... A gente não pode contar que não vai mais acontecer nenhum incêndio. Já superou, são 327 esse ano. É isso, diretor? Hoje a direção está sob a cautela ali do nosso querido Eduardo Asfora. Ele está dizendo para a gente aqui que já superou. São 327 focos de incêndios. Olha, em setembro foram pelo menos sete incêndios por dia. Só de queimadas em vegetação. E não cai fogo do céu não, minha gente. Só cai água, tá? Não cai fogo do céu não. Então quem tocou fogo na vegetação foi o ser humano. E é por isso que a gente agora está passando esse aperreio sem conseguir abrir uma janela. Já é quente esse período do ano. A gente tem que ficar trancado dentro de casa porque é um fumaceiro na cidade. Tudo por causa da ação das pessoas. Então a gente traz esse número preocupante. É um número preocupante. E reitera esse cuidado que as pessoas têm que ter. Reitera essa cautela que você tem que ter com ligações em casa. Deixar a criança em casa com o condicionador de ar ligado. Não façam isso. Não façam porque é um perigo. A gente trouxe aqui também, aqui no programa, uma casa que pegou fogo no Educandos e que tinha gente trancado dentro de casa. Olha só a dor de cabeça que foi. Olha o que podia ter acontecido. O pior podia ter acontecido. Então o programa da comunidade, ele é informativo. Ele traz notícias pra você. Mas ele também traz alertas. E quando a gente noticia esse número, 327 incêndios, é um número muito alto. E é um número preocupante. É importante que nós tenhamos essa responsabilidade. Não tocar fogo em vegetação. Porque um dia, perde o controle e olha o prejuízo. Morre alguém, aí vai dizer Ah, pra que eu fui fazer isso? Não tem mais jeito. Depois que morre alguém, não tem mais como voltar atrás não. Porque bem material a gente sempre recupera. Graças a Deus, enquanto tiver força na perna e conseguir acordar e levantar de manhã, a gente recupera. Agora a vida, não tem volta não. 11 horas e 16 minutos, você que tá aí do outro lado, por que você não tá ligando e participando com a gente, hein? Vamos lá, 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contato. Você pode ligar, participar, fazer a sua denúncia. O que é que tá acontecendo aí na sua zona da cidade? Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro-Sul, Zona Sul, Zona Norte. O que que tá acontecendo aí, Zona Norte, hein? Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Esses são os nossos telefones pra contato pra você ficar aí muito bem informado e também fazer a sua denúncia. que a gente tá aqui pra intermediar essa conversa com os órgãos públicos e tentar chegar a uma solução aí no seu bairro, né? Enquanto você liga, eu vou dar recado. Vem comigo. Vamos lá com essa dica que eu sei que todo mundo vai gostar. Chega de sacrifício pra acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vamos ver aqui juntas o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, só nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 38 minutinhos, Emily! 18. Emily, cadê aquela tua sandália verde e amarela da seleção brasileira? Tirou do guarda-roupa? Tirou? 11h18, já corrigi. Cadê a camisa? Quem é que vai vir com camisa verde e amarela na sexta-feira aqui? Quem é que vai vir? Tu vai vir? Tu vai vir de São Maria Havaiana. Não vem com essa história, não. Tira a camisa do guarda-roupa. O Jefferson vem também, né? Tira a camisa do guarda-roupa, que sexta-feira tem jogo da seleção brasileira. Ela já desembarcou aqui na cidade, já fez o treino. Está usando os estádios que foram construídos com tanto carinho. E no próximo bloco a gente vai ver como é que foi o primeiro treino da seleção brasileira aqui na cidade. Sede das Olimpíadas 2016. Já, já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.